Sorriso novo, sorriso novo, sorriso novo, vida nova, vida nova, vida nova. Demos-lhe a conhecer vidas de pessoas como você, que deram um passo aí frente e mudaram. Hoje falamos de Joaquim Vieira, alguém que passou deste sorriso para este. O que acha? Fantástico! Eu gostava muito, por exemplo, de pegar numa maçã e trincá-la, ou uma coisa que eu não consigo fazer. Agora como melhor, como fruta, fruta como melhor também. Não me sinto bem, não me sinto bem, não sinto com a boca que eu tenho. Sinto-me mais bonita, mais jovem, sinto-me mais à vontade, sou mais alegre agora. É diferente. Sinto-me mais feliz agora. Sinto-me mais feliz agora.